Depois de fugir de Saúl, Davi foi a Nobe e recebeu o pão sagrado de Eimelec, o sacerdote, pois explicou que ele estava em uma missão urgente para o rei. Doeg, o Edomita, servo de Saúl, observou todo esse gesto. Davi também pegou a espada de Golias de Nobe e depois fugiu para o território de Aquis, rei de Gat. Por lá, Davi fingiu ser louco, a fim de garantir proteção, pelo menos temporária, nas terras do rei. Escute aqui, amigo, nada justifica o fingimento de Davi. Mentiras como as de Davi com Eimelec são mentiras. Mas esconder a verdade sempre tem consequências desastrosas. Por outro lado, 1 Samuel 21 marca o início de longos anos de sofrimento de Davi. Mais de uma década sofrendo injustamente nas mãos de um rei louco, ciumento e desequilibrado. Infelizmente, sofrer faz parte da vida humana. Mas sofrer injustamente é muito triste e muito revoltante. Triste para quem chora, se desespera e é consumido pelo sofrimento. Revoltante porque quem causa o sofrimento muitas vezes vive impune durante anos, o que acaba alimentando suas ações desastrosas. Sonhemos e aprecemos o dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Bençãos do Pai para você e sua família.